Fala aí, maninhos! Tudo bem com vocês? Comigo aqui tá tudo bem, comigo aqui tá tudo maravilhoso, começando mais um vídeozinho aqui de Tibia, e dessa vez mais uma vez aqui com o meu maguinho level 335, que tá meio afastado desse canal aqui, mas vai voltar. E hoje nós vamos fazer uma hunt aleatória pra caralho aí, não é o melhor modo de você caçar aqui, mas é divertido pra porra, e a gente vai mostrar aqui quem que é druida e quem que é knight, quando se tem um paladino e um ms caçando em draken walls. Molecada, a gente acabou de fazer essa live aqui na Twitch, inclusive tem aqui, até que tá 112 pessoas me assistindo aqui, mas a gente tá offline lá na Twitch, tá? A gente não tá online agora. As lives na Twitch estão saindo das 5 da manhã até as 10, pelo menos até o dia 6 de setembro, então mano, gruda lá, mesmo sendo de manhãzinha aí, tem uma galera assistindo a faculdade, tem uma galera assistindo o trabalho de verdade mesmo, tudo a true mesmo, e a galera da madrugada aí também, mano, tem uma galera assistindo mesmo, aí você pode ver, ó, 112 pessoas aqui, a gente tava com 160 agora há pouco, né? Então mano, safe, gruda lá, twitch.tv.mp3playerchannel, beleza? Já dá o seu like aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo, porque amanhã tem sorteio Tibia Coins aqui pro canal do YouTube, mano. Então vai em todos os vídeos que você puder, do mês de agosto, coloca o seu nick, porque se eu sortear o seu nick, eu vou te mandar 25 Tibia Coins, demorou? Vai tá lá na aba comunidade do Tibia, você entra lá na aba comunidade do canal do YouTube e vê se o seu nick foi sorteado. Se for, você manda mensagem pra mim que eu vou te mandar 25 Tibia Coins, tá? Se aparecer 25 Tibia Coins na sua conta, você já sabe o que aconteceu, você ganhou o sorteio, tranquilão? Vamos mandar aqui o nosso famoso, ah tá, já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca o sininho, comenta e dá like pra você ganhar as notificações, senão mesmo com o sininho o YouTube não entrega, beleza? Ó, essas Coins são patrocinadas pelo nosso querido amigo Rei dos Coins, então vamos meter aí pra vocês agora o merchanzinho, claro, Rei dos Coins! Tchau, tchau, tchau! É isso aí, comprando com a casa e Coins no Rei dos Coins, comprando também do Gla ou do Pokémon, você também me ajuda bastante, lá ele vende também, tipo, card do Google, bagulho do LOL, mano, entra aqui, tá no comentário fixado aqui embaixo, beleza? Entra lá, compra, o cupom é HUMANOS, você vai pagar mais barato em todos os produtos lá e com o cupom HUMANOS você me ajuda e você ainda ganha uma porcentagem pra você, mas tem que comprar pelo meu link, beleza? Não adianta você comprar só lá no canal do Rei dos Coins, mas se você comprar lá também não tem problema nenhum, mano, coloca o meu código de HUMANOS, se você puder comprar pelo meu link, melhor ainda. Aqui na descrição também tem o Discord, tem o grupo do WhatsApp, tem o Apoia-se e tem o Membros do YouTube e também lá na Twitch, tá? Se você se inscrever na Twitch, mano, você ganha 50 Tibia Coins até sair meu verificado. Então, mano, se inscreve lá porque você vai ganhar 50 Tibia Coins donatadas pelo Rei dos Coins, lindo, maravilhoso, delicioso da Malásia, beleza? Então, se você virar membro do YouTube ou então no Apoia-se, você me ajuda bastante, clica lá no link do Apoia-se que você vai ver o que tá acontecendo aí na live, nós temos uma meta, então se você puder cobrir essa meta, você vai ajudar bastante aí pra ajudar toda a paradinha aí do canal. Se quiser fazer um donatinho também o link tá lá, beleza? Estamos aqui com o Julião, Julião, manda bala aí pra nós, fala oi. O Julio morreu. Ih, rapaziada. Ele dormiu, ele não quer participar da live, né? Nós vamos caçar a Dragon Walls, o Julio vai blocar e eu vou bater e a gente não vai usar o H, por quê? Porque o Julio se cura bastante, ele tem o Bip de Life Elite aí e tal e a gente, mano, vai mandar bala. A gente fez a primeira Hunt agora, deu 1.6kk XP e pagou a Hunt, não deu lucro, tá? A melhor forma de você caçar aqui, claro, é de Druida e Knight, mas a gente vai fazer de Paladino e MS pra trazer um conteúdo pro canal mesmo, pra mostrar o que dá pra fazer, certo? De Knight e ED, se caça aqui no level 180, 150, dá, dá pra fazer, beleza? Depois, mais pra frente, quando a gente tiver acesso aos meus Knaizinhos, aos meus Chares, eu vou trazer pra cá uma Hunt pra vocês verem como que funciona, beleza? Tem vários vídeos aí no YouTube que mostram pessoas fazendo esse tipo de Hunt, então dá. E eu já trouxe esse conteúdo lá na Twitch também, com o Knaiz level 150 e com o Druida 180. Então, mano, é uma Hunt tranquila e a gente vai fazer pra agradar vocês. Bora lá, Julião? Bora. Bora lá, a gente vai fazer a Hunt aqui, eu estou com... Ah, eu esqueci de comprar uns bagulho, não tenho colar, vamos caçar desse jeito mesmo, deixa eu ver se tá... Pega esse Knaizinho aí, ó, esse Dragon Necklace aí. Ajuda um pouco, se vier de Dragon Necklace aí, mano, ajuda bastante, tá? Porque aí você consegue ter uma proteção de fogo, é meio riscado pra caçar aqui de MS, mas você consegue, beleza? É bem tranquilinho, na verdade, não é tão riscado assim. O Leon Nakada, ele tá caçando na parte sul, a gente vai caçar na parte norte. Se tiver alguém lá, a gente vai... a gente já tava antes aqui, a gente só vai avisar o pessoal que a gente já tava fazendo um vídeo, que a gente já vai terminar a Huntzinha aqui. Então, não achem que é Power Abuser, mas a gente tem prioridades aí por causa de Guild, mas não vamos falar disso nesse momento, né, Julião? O Julião, ele tem um certo problema de comportamento aí, mano. E aí ele acabou que, mano, o mochileiro tá perguntando se eu tô aqui, eu tô aqui sim. Ah, caiu o carnívoro pra mim, mano, deixa eu pegar lá, eu vou dar claim no carnívoro rapidão aqui, mano. Vamos só pegar esse... vamos ficar safe aqui, mano. Vem cá, me ajuda a matar esse respawn aqui, Julião, deixa eu pegar o carnívoro pra mim aqui, mano. A gente vai matar esses bichos aqui, eu vou pegar o carnívoro, eu tô no primeiro andar aqui, mano. Ah, eu tô de uê aqui, mano. Onde você tá? Eu tô no primeiro andar aqui, mano. Tô cheio de... Vou matar esses bichos aqui, moleque, só um minutinho aí que eu vou pegar o carnívoros aqui, mano, pra gente fazer uma Huntzinha, eu vou... Tenho meia hora pra chegar na cave, então tá safe, mano. Onde é que você tá, Julião? Só me protege aí pra ver se eu tô... Bom dia. Se eu vou morrer, bom dia. Oi, eu tô sim, mano. Você vai caçar, mano? Vou sim, mano. Eu só tô marcando, eu tô gravando o vídeo aqui, aí eu já vou marcar rapidão, é 10 minutinhos, eu já tô lá na cave, mano. Ah, de boa. Não, só pra saber, você vai me ajudar muito a caçar agora. É nóis, mano. Valeu, mano. Resp, respdel 99B e resp204B. Pronto, marquei aqui, resp204B. Pronto. Mano, eu marquei errado duas vezes, 204... 2004, não, 204B. Pronto, tô lá marcado, safe do safe. Vamos lá, Julião, cadê você, mano? Perdido. Tá perdido, mano? O Julião tá aqui do lado, ó. Dá pra achar ele aqui, ó. Desculpa aí, molecada. Perdão aí, vou matar um pouco de walls aqui. De... De... Achou, hein? Achou. Bora, 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 bora. Vamos pra cima lá. A gente vai começar a matar o lado de cima da torre. Pode subir aí tudo. Sobe tudo até o último andar, mano. Manda uma bala, molecada. Ó, vamos fazer um videozinho rapidão de 15 minutinhos pra vocês verem como é que é a rotação que a gente tem feito, tá? Pode subir, pode subir. Sobe mais um também depois desse. Com uma rotação que a gente tem feito. Só pra dar uma brincada aí pra vocês verem como é que é o bagulho no negócio. Ó lá. Bem tranquilinho. Mano, demais aqui. É bem gostosinho caçar aqui. E, mano, eu tô me divertindo bastante. Eu, pelo menos, tô me divertindo. Eu e o Júlio tão mais aqui por causa de bestiário, né? E do que XP ou lucro. Tanto que tem hunts melhores pra gente fazer nessa faixa de level em relação a ambos, beleza? Puta, alguém avisa o mochileiro aí, se alguém tiver ouvindo a gente aí, puder avisar o mochileiro que eu peguei o respalma, né? Porque eu tô gravando o vídeo aqui. Eu não posso, se tiver alguém no ITS aí que possa fazer. Se não acontece, é aberto aqui da Guild, né? Claro, obviamente. E aí eu consegui pegar. Obrigado mesmo, mochileiro, velho. Obrigado pela moral. Caça-carniburizinhas lá depois, né? Primeiro, fazer uma grana, porque a gente tem que pagar os tibias coins aí dos subs, os tibias coins da galerinha e tal, das hunt e tudo mais. Hoje vai ser dia pra gente vender loot. Então, a gente veio fazer um videozão rapidão, rapidão mesmo. E vamos pra cima aqui, ó. Oito minutos de vídeo, bem tranquilinho, bem gostosinho. Estamos com 150%. Eu tô com o imbibu de fogo no meu shield. É daorinha caçar com o imbibu de fogo aqui, mas eu conseguiria caçar bem tranquilo com o book aqui. O Júlio, ele tá de prismatic armor, né? Então, ele não tem proteção de fogo no chazinho dele lá. Mas se ele botasse uma proteção de fogo, ia ser bem melhor. Mas a gente não sabe exatamente se tanca muito bem o paladino dele nesse level sem proteção física. Mas eu acho que sim. O Júlio poderia caçar... Dá também. Hã? Acho que dá também. Eu acho que dá também. É MP3. Oi. Tá entrando na hunt já? Eu vou entrar na hunt em 10 minutos, mano. Só finalizar o vídeo aqui. Precisa quando chegar aí pra sair daí. Ah, tranquilo, beleza, mano. Valeu. A gente tá... Esqueci o que eu tava falando, mano. Perdi tudo que eu tava falando de fogo. É. Se tiver imbibu de fogo, ajuda bastante. Eu também tenho imbibu de fogo no shield. Eu poderia, claro, colocar ali uma... Um book. Ah, tem um book incluído de fogo também. Talvez não precise tanto, né? Mas tá safe. O Júlio consegue caçar aqui solo no level dele, tá? Eu vou trazer vídeos aqui de dragon walls. Sobe, sobe, sobe. De paladino aqui pra vocês mais pra frente, tá? E vou trazer de knight também o level mais baixo. Eu tenho feito lives aqui caçando dragon walls. É um lugar onde eu consigo fazer uma grana legal de knight. Uma x-bzinha boa, tá ligado, mano? Tem muita gente falando comigo aqui, mano, no jogo. Olha lá. Se eu tivesse knight, teria chitar reis, né? Paladino não tem chitar reis, então não tem muito o que fazer quando os bichos viram. Mas o que acontece é o seguinte. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, mais pra frente, quando os bichos estiverem em mim. O que eu faço com os bichos virarem no Júlio, além de passar no meio dele. Porque como a gente tá jogando em servidor open, no servidor open a gente pode passar em cima do Júlio. Eu posso passar em cima do char. Mas olha lá, tem um vederaque em mim. É só você descer, o bicho vai virar nele. Sim, 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 eu tô ligado. Vou entrar antes de tentar me ir em cima, relaxa. Aí agora aqui, ó. Vamos mandar bala na boneca pedrada na vederaça, porque eu tenho que ser na raça. O Júlio poderia caçar aqui solo. Ele faria talvez mais XP e mais lucro do que em dupla. Porque aqui a gente tem que dividir o lucro, né? E a gente, como ele tá... Como ele tá com o Paladino aí e comigo, a gente divide o lucro, pra ele era melhor que a gente estivesse caçando... Que ele estivesse caçando solo. Mas como eu tô pedindo meio que uma... Ele tá me ajudando, entre aspas, aqui, a fazer o bestiário de Draken. Porque MS pra fazer bestiário de Draken, mano, ou você vem aqui numa PTzinha de level 120, level mais baixo, ou então, mano, level 120, 150 pra caçar. E, literalmente, o MS é carregado nesse respawn aqui, mano. Porque ele não compensa tanto pro... Pro MS... Pro... Pra ter um MS na PT aqui, tá ligado? Não compensa tanto. Cara, o maluco trouxe os bichos pra cá, quase me assou, mano. Aí, tá vendo, ó? Desce um dar. Tem que tomar cuidado, claro, quando você for descer ali. Muito cuidado quando tiver o Spellweaver na frente, pô, agora. Tá vendo, ó? Tem o Spellweaver de reta pra mim. Tem que tomar cuidado com isso. Ele não tem enxerta res, então os bichos vão me bater. Nem adianta muito. E, às vezes, quando eu passar no meio dele ali, mano, não vai... Não vai... Tancar. Esse respawn, mano, ele é muito aleatório de loot, cara. Tem hora que vai cair 6... Ring of the Sky lá. E tem hora que não vai cair nada. Então, quanto mais Ring of the Sky cair, mais sobe o Profit, tá ligado? Então, a gente pode fazer de 300k de lucro por hora aqui, como a gente pode fazer só pagar a Hunt. Muito dificilmente a gente vai ter prejuízo, tá? É muito difícil ter prejuízo. Em um level 180 Druida com Knight aqui, mano, é muito mais raro ainda você ter prejuízo nessa Hunt, tá ligado? Muito mais raro mesmo. Eu tento passar no meio dele aqui pros bichos ficarem perto, porque ele bate a runa em área, né? Então, eu tenho que deixar os bichos mais próximos dele. E mesmo quando o bicho tá em mim, eu fico perto da box. É só eu tomar cuidado com as frentes dos Spellweaver aqui, porque o Spellweaver é o bicho que mais bate. Se eu e ele tivéssemos runa, o que nós não temos, essa Hunt melhoraria 300% pra cada um dos dois, tá ligado? Nossa, vou parar. Oi? Não ia ter nem comparação. Tipo, por exemplo, se ele tivesse Freeze e eu tivesse Freeze aqui também, velho, a gente bateria nos bichos direto. Não precisaria ter Dodge. Se ele tivesse um Dodge ou um Parryzão aqui, seria bom também. Mas eu acho que, tipo, runa de dano mesmo, seria bem melhor pra gente utilizar aqui nessa Hunt do que runa de Dodge e Parry, tá ligado? Eu não sei quais seriam as runas de um Paladino pra caçar aqui. O Knight, a gente usa Dodge, eu tô usando Dodge e Wond, né? Mas, dá pra você utilizar Dodge e Parryz. Só a bicicada aqui, mano. Dá pra usar Dodge e Parryz. Isso aí depende muito do seu level, depende muito... Como o cara matou aqui, mano, fica meio complicado. Vamos ver o andar de baixo aqui? Tem gente no andar de baixo, pode vir aqui. A gente tá fazendo uma rotação meio aleatória porque o cara acabou de matar os bichos. O Léo sabia que ele tava aqui, né, mano? Também. Ele... Vamos levar uma bronca aí daqui a pouco, tô brincando, tô suando. Vamos dar bronca em ninguém, não, mano. Aí, ó... Você pode utilizar um anel também de... De life... De... Ai, como é o nome daquele bagulho lá? Life Ring, né? Eu ia falar de Life Leach, né? Não tem anel de Life Leach. E você pode utilizar aquele anel novo também, se não me engano, que dá produção de fogo. Mas acho que não precisa, acho que vai ser um gasto desnecessário, tá ligado? Acho que vai ser um gasto meio overpower demais, porque ele é um bagulhinho que dá um custo, né, mano? O Walls é muito grande e tem vários andares. Então dá pra dividir, inclusive aqui é um bom lugar pra neutro caçar. Se você for neutro, é só você não pegar um cara filho da puta da dominante, mano, que ele divide o respawn de boa. Tanto que eu juro, ele tá dividindo com dois malucos aqui o respawn. Não tem porquê a gente ser cuzão com o cara e não deixar ele caçar. Mas isso aí vai variar de dominante pra dominante, de pessoa pra pessoa. Então não se assuste se alguém poucosão com você acontece, tá ligado? Na minha guild aqui, a maioria das pessoas dividem e a maioria deles é de boa, né? Tanto eu quanto o Júlio aqui também somos de boa. Então não sei se a gente é parâmetro. Eu gostaria muito de que nós fossemos parâmetro. Nossa, apareceu um negócio de licença do Windows expirando. Eu espero que não apareça no vídeo, mano. Desce aqui, desce aqui. Sub, sub, sub. A gente faz mais ou menos essa rotação. A gente só pega metade. Dali onde eu tenho marcado no mapa, vocês podem ver ali no canto superior esquerdo, no canto superior direito da tela, onde eu tenho marcado no mapa, a gente pega só os dois andares, tá? Que a gente tá fazendo agora. E de vez em quando, pra dar respawn, a gente pega o menos três aqui também. Tipo, esse aqui é, sei lá, não sei se é o menos três, né? Pega um dos andares aqui. É bem tranquilo, mano, essa hunt. E é bem divertida, cara. Eu tô curtindo pra caralho. Eu adoro caçar Drakenwalls. Eu sempre gostei. Isso aí desde 2010, mano, quando eu tinha aqui na edição, a gente nem dividia, nem chariava XP direito ainda naquela época, né? Não existia, na verdade, o charia de XP. Então, você caçava e cada um fazia a sua própria XP, né? Você podia dividir o loot, né? E naquela época, mano, era foda pra caralho. Drop on Hot aí? Não, usou o Lenks. Não. Naquela época, a gente tinha que pegar, vender o loot. Cara, era muito tenso. Você lembra dessa época, Júlio? Você julgava nessa época, mano? Julgava. Mano, a gente não tinha Analyzer, tá ligado? Então, você não sabia exatamente quanto de lucro tinha feito a hunt. Aí tinha os Kinect Cusão, naquela época, né? Paladino e... Paladino e Source não caçavam desse jeito. E todos os servidores que fossem PVP, você batia no seu aliado. Agora aqui, tem os retros que você bate no seu aliado e tem agora os Open PVP, que é o que a gente joga, que a gente pode passar no meio deles e não bate nos aliados. A gente só abre Skull se a gente quiser abrir Skull. Então, tipo, eu não vou dar bero no cara da minha guild nunca, né? A menos que você esteja em Retro. Retro não. Retro não tem essa. Você vai bater no cara da sua guild mesmo. E é mais complicado de você fazer esse tipo de hunt aqui. Mas, como a gente tá jogando no PVP bundinha, igual eu gosto de chamar, né? A gente tem essa facilidade que, antigamente, a gente reclamava muito, né? Que num PVP era fácil de caçar porque o cara não dava dano no aliado. Agora, o PVP virou isso e a gente não dá dano no nosso aliado, né, mano? A gente vai dar mais uma volta aqui só por baixo e finalizar a hunt ali no andar de cima. Porque eu vou pegar o Carnivalensis pra gente fazer uma graninha. Para aí aqui no meio mesmo. Pode parar aqui no meio. Pode parar aí mesmo. Aqui você tem que tomar cuidado, galera, porque esses corredores são muito cheios de bichos. E a gente vai chegar na sala ali e vai ter duas boxes fechadas, tá? Como não tem enxergar res, você tem que tomar muito cuidado. Dependendo de se você for druida, você pode tacar o mato em algumas dessas meadinhas aqui que tem. Nesse lugar aqui não tem meada, não tem onde você tacar mato. Mas você pode ficar numa parede e tacar dois matos e o knight ficar na sua frente. No máximo um bicho vai ficar em você. No caso aí, se você for caçar de druida e paladino, também funciona, tá? Aí eu vou tentar lurar uns bichos aqui do canto pra tentar dar mais profit. Oi? Oi, Embiê. Aquela hora você falou de rumo de paladino. Ah. É. Eu acho que o mais impactante aqui seria o ond e freeze. É, o ond e freeze também acho, mano. Porque a gente vai dar dano. É, a gente não toma muito dano aqui. Como ele se cura pra caramba e recupera muita vida, quanto mais ele bater, mais ele vai se curar, mais sobe a mana dele e mais ele vai ter menos prejuízo também, né, mano? Então o dodge eu acho que é importante se você for caçar solo, tá ligado? E tô chutando pra caralho aqui, né, Júlio? É, dodge seria mais interessante se você fosse caçar solo e tivesse pouca vida, assim, tá ligado? Que fosse muito perigoso pra você caçar. Acho que no caso, no 300 e tralala, que é o caso dele aqui... Ixi, mano, os bichos vieram tudo pra mim, mano. No caso dele, acho que ele já nem precisa mais de dodge, mano. Eu não sei qual level que o paladino caça aqui. Tem vídeo meu caçando draken em level 214 lá no Zal Palace. E, mano, é bem tranquilo, eu nem tenho runa lá, mano. Eu vou trazer um vídeo de Knightzinho caçando o Zal Palace e Knight caçando aqui também. Só pra vocês verem. Ó, tá vendo, ó? Eu faço de tudo pra jogar os bichos do Júlio, sempre, porque ele não tem chita res e as runas dele vai bater de perto. E além das runas dele baterem de perto, vai... Eu tenho uma Sun também, que tem um skill mais próximo, né? Aí assim ajuda o paladino a dar mais dano nesta run, tem brincade? Ó, aqui tem pouco bicho, né? Vou tentar lourar os corredores. Nós estamos no andar 3 aqui. Se você for contar isso aqui, o andar 3, sei lá. Não dá pra contar do 0 pra cá qual andar que nós estamos, porque eu não faço a mínima ideia. Mas, né, de acordo com a nossa Hunt aqui, estamos do 3 até o 1, que é o Laticimão. E o 2, que é o que a gente vai subir agora pra terminar a nossa volta. A gente pega só aqui embaixo pra dar respawn, porque a gente acabou de matar ali em cima. Antigamente, mano, era foda pra caralho, porque o respawn de Walls, ele não tancava muito bem a gente. Pode subir aqui, Júlio. Não tancava muito bem a gente. Então você tinha que ficar pegando vários e vários andares aí, mano, pra conseguir fazer uma XPzinha legal. Agora, com esse respawn, entre aspas, X2, né, que já é o respawn normal, já tem quase um ano, se não me engano, de respawn melhorado, né, mano? Agora você tanca caça aqui em menos andares, por isso que dá pra você dividir Walls tranquilamente com uma galerinha aí. Não precisa ser cuzão e fominha, tá ligado? Não vai zoar. Mesmo se você tiver PTX4, mano. Teve uma vez que uns molequinhos PTX4 estavam aqui, level 150, não quiseram dividir respawn comigo, porque eles estavam claimed, tá ligado? E eles não queriam dividir respawn comigo. Eu falei, porra, mano, vocês não conseguem matar o respawn inteiro, mano. Os caras ficaram teimando, 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 gastaram 20 minutos de hunt deles, porque eles não trouxeram, não tinha supply direito pra caçar aqui, não tinha gimmick, não tinha runa, não tinha porra nenhuma. Ficaram 20 minutos e mandaram mensagem pra mim. Ô, pode ficar só aí, velho. Claro que pode, né, amigo? Eu não tava nem tancando o respawn inteiro, mano. Só bem, só bem. Tava nem tancando o respawn inteiro, tá ligado? Mas é a vida, mano. Tem gente exigente, né? Então, por isso que tem gente que reclama de dominante e tem gente que acha que é de boa a dominante, mano. Tem cara filho da puta em todo lugar no jogo, mano. Não é só na dominante, não. Em vários lugares aí. Tem neutral que invade hunt, tem neutral que não respeita, tem neutral que você bota a carta e o cara vem e invade mesmo. Mesmo sabendo que tem gente ali, ele vai pra cima. Isso aí vai acontecer. O jogo é assim, humanos, infelizmente, tem dessas, né? A gente deu uma positividade aí na nossa live, mas infelizmente nem todo mundo é dessa vibe positiva, molecada. Ó lá, batemos aí 1.6kk a hora. Não é o melhor XP que você vai fazer. Não é o melhor lucro que você vai fazer. Mas é uma hunt que você, porra, se tem um amigo paladino que quer caçar, muita gente sempre pergunta. Onde que eu posso caçar com o meu amigo paladino? Aqui, pronto. Achou uma hunt. Claro, com level 250 a mais aqui, talvez passe fome um pouco. Mas eu acho que até dá, mano. Cilurando de pouquinho em pouquinho, tomando um certo cuidado aí. Fazendo as bocas certinhas. Se pá, dá pra brincar. Meu ML é baixo. Então isso atrapalha bastante a hunt. Se o ML fosse maior, a gente teria mais lucro e mais XP também. E quanto mais forte você fica, melhor fica o respawn em todos os lugares, beleza? Ó lá, o joelho ficou atrapado aí. Só descer e de volta. Aí ele já conseguiu colar ali pro meio. Eu vou sair pra nenhum bicho ficar no meio do caminho. Safe do Safe. Bonitinho. Hunt Walls pra vocês aí, molecada. Quem curtiu aí, já deixa o seu like no canal. Se inscreve aí. Considere virar membro do YouTube. Ou apoiar no Apois. Ou então assinante da Twitch. Que você vai me ajudar bastante. Aí embaixo tem o link do Zaster também, mano. Você pode assistir um adzinho aí de 15 segundos. Você ajuda o canal. Quem puder assistir o Zaster, mano. Você perde 15 segundos da sua vida. E faz um donate de graça pra mim, tá ligado? Você pode assistir até 80 vezes. Então se você assistiu uma vez. Apareceu lá a The Complete. Você clica ok no The Complete. Ou então se aparecer assim. Thanks for support your streamer. Você vai me ajudar muito. E aí você pode assistir de novo. Dá um F5 lá e assiste mais uma vez, beleza? E aí é isso aí. Vamos finalizar a Hunt nessa box aqui. Vamos matar a de cima. O Julio vai falar quanto que deu o Profit pra gente aí. A gente vai fazer um cálculo matemático aleatório pra dizer. O Julio vai ter que ir pra faculdade daqui a pouco. Eu tenho carnívoros pra pegar. E a gente vai mandar bala demais. Devorou? Sobe lá, Julio. E a gente finaliza o vídeo. Quer mandar um recado pra galera aí? Quer mandar um recado pra Vila Velha aí no Espírito Santo que você mora, mano? Não, é Linhares, Linhares. Linhares e Vila Velha, mano. É uma cidade muito parecida aí, mano. Tô brincando. Tinha um saco, mano. Eu sabia que não era Vila Velha. Aí é perto. Mas no Espírito Santo é tudo perto. Dá um like aí no canal. Dá um like no vídeo. Segue o canal. Ativa o sininho aí, galera. Quando é zaster. É isso. É nóis, mano. E cola na live amanhã, 5 horas da manhã. Sexta-feira. De segunda a sexta, das 5 às 10 da manhã. Você fica aqui, fica aqui. Ah, fala o loot que deu aí. Quanto que deu de loot? Deve ter dado pouco, né? 108k. 108k, tirando meus 41. Deu 101 menos 41. Deu 65, 70k de profit em 20 minutos aí. Então, se você multiplicar aí por 3, que seria 1 hora, daria por volta de mais ou menos 140, 200k de profit aí. É o que vai fazer mais ou menos. Não dropou nenhum hots em nenhuma hora que a gente caçou. Então, o hots aumenta muito. Então, tem hora que dropa 100 hots, certo? Aí, mano, aí é absurdo. Se você tiver runa pra caçar aqui, se os dois tiverem runa, mano, vai dar uma hunt legal pra você fazer com seu amigo paladino. Devorou? Julião, muito obrigado pela sua presença. Teremos mais vídeos, Julio, aqui no canal. É nóis. Obrigado mesmo pela moral aí. Tamo junto. Curte, compartilhe, se inscreve no canal. Mostra pra todo mundo. É nóis. Valeu, tchau, tchau. Fui.